1 e 7, namoral É a linda credor, não para de se medir Na pica ela quer subir Na pica ela quer descer Desce faz o movimento, sobe faz o movimento Essa mina é foda, é de fudo, é meu pensamento Desce faz o movimento, sobe faz o movimento Essa mina é foda, é de fundo, é meu pensamento Mulher faz o movimento, o movimento Aquele movimento, travando com tudo dentro Mulher faz o movimento, aquele movimento Então faz o movimento, travando com tudo dentro Desce faz o movimento, sobe faz o movimento Essa mina é foda, é de fundo, é meu pensamento Desce faz o movimento, sobe faz o movimento Essa mina é foda, é de fundo, é meu pensamento Mulher faz o movimento, o movimento Aquele movimento, travando com tudo dentro Mulher faz o movimento, aquele movimento Então faz o movimento, travando com tudo dentro Esse é o Manu Vitor Lima É o perro do Youtube É nóis Mulher faz o movimento, travando com tudo dentro O movimento, travando com tudo dentro